Qual foi, mano? Não tô procurando brigar ninguém, tô controlando, mano. Seguindo, seguindo. É isso não, mano. Tô no caminho aqui, tá ligado? Um moleque entra, um moleque entra no quarto, atrapalha, deixa o peito, atrapalha. Eu falei, irmão... Independente, mano. Vocês são dificantes, mas não me dão errado. Meu medo é se entrar na p*** vai dar uma merda do c*** que eu não quero nem ver. Eu não tenho nada pra perder aqui, não, mano. Eu também não tenho pônei pra perder, não, mano. Você tá brincando comigo? Não tô brincando, não, mano. Eu tô falando contigo aqui, não, não. Eu tô falando de educação, de educação, de educação, de educação. É respeito por hoje. É respeito por hoje. É respeito por hoje. Fechou o tempo, era só isso que eles queriam, pra expulsar todos os únicos homens que tem na casa, além deles. E aí, do nada, me brota a macholândia inteira no chenhei. Tava aqui, pá, amassando a menina aqui, tá ligado? O moleque entrou. Ele queria dormir, tava sem calma. Falou com ela, aí voltou pra cá, voltou pra lá, me atrapalhou. Eu falei, irmão... Não, atrapalhou, irmão. Ele falou, onde é que tá, não sei o quê. Eu falei, m****, mano. Ele foi escrito mesmo com o Yu, não tinha que ter aberto a boca em momento nenhum. A trova veio desenrolar porque tá errado e é o papo. Então, mano, desrespeitou alguém da família, é go home, tem nem desenrola. Foi uma confusão. Então é melhor morrer o bagulho. Vê, segue o rumo, depois a gente desconta. É isso? É melhor, esse é o melhor cenário. Valeu, mano? Essa é a ideia. Pronto. Valeu, mano. Valeu. Não tá bom pra ninguém. Chapa tá tomando o lugar da Mississipi de Sorrateira, já viu a confusão toda, já catou o boy dela pela mão, escondeu no banheiro. Se ele estivesse ali no meio, com certeza ele tinha rodado junto. Amigo, vai embora? Olhos, como você sabe? Eu tava bem louca e tava aproveitando meu rolê, então eu nem sei direito o que aconteceu, na real. Sinceramente, vocês homens são boas. Ninguém estraga o f*** de ninguém aqui. Quem tá estragando o f*** da mina, pô? Quem tá estragando o f*** da mina, pô? Quem tá estragando o f*** da mina, pô? Eu não quero discutir, não, Léo. Já pá, você pode discutir. Já pá, não. Olha só, olha só. Nem compra esse bagulho, Léo. Eu não vou comprar mesmo, não. Nem queira entender. Vocês são um ó. Nem queira entender, não. Ninguém é um ó, não. Amiga! Ninguém é um ó. Depois você vai entender. Hoje você não vai entender, mas amanhã você vai entender. Amor, se você não sabe o que tá acontecendo, cala a boquinha, tá? Pelo amor de Deus, o garoto tá abusado, mal educado. Pode vazar. Clima tenso na casa e eu não sei o que vai acontecer. Vem bronca ainda pra mim, mano. Não sei, mano. Porque o bagulho nosso aqui de homem aqui, não dá pra gente fazer isso. Será que vai machucar a mulher, vai machucar todo mundo? O bagulho aqui não tem nada a perder. Exatamente. Exatamente. Ele não tem nada a perder. Hoje foi muita treta, muita dor de cabeça. Pô, a tropa ficou p*** com esses caras. Não é possível. Eu sei que ia. Você não fala nada. Isso, isso, isso. Tá, né? Não. Só foi merda hoje. Tu não fala nada, tá? Só passa e vai dormir. Entendi, entendi. É isso, menino. Tá errado, tá errado. É, miss, ó. Teu BOzinho aqui do lado te espera, hein? Eu não fiz, né? Eu vou embora dessa merda, f***. Não dá pra fazer o caralho nenhum. Não tô aguentando mais, não. Agora, né, o que me resta é dormir, né? Pra ver se essa f*** toda passa. Acabou. Chega. Eu não estou aguentando mais. Não dá. Você vai dormir aqui, não? Não, eu vou embora. Vai embora dessa merda. Ai, meu Deus. Mais uma noite eu estou p*** com a Mississipi, porque ela pega um censo e enfia no p***. Para, Mississipi. Para, Mississipi. Para com isso, cara. Eu tô falando que vai embora. Beijo. Não vem das contas. Me estressei. Fiquei mal. Chorei. E aí eu fui pro quarto laranja dormir com a Jéssica e com o Rick na cama do novinho. E o Chore. Toda quinta. Primeiro no Paramount Plus. Tchau. 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 Tchau.